O desgraçado do favelado é isso mesmo, favelado, feio pra caralho. Mijou na latinha de coca-cola e mandou, irmão. Porra, mijo de favelado, a porra dos favelado, aquela criolada, todo mundo rindo. Eu falei, caralho, meu irmão, todo mundo sem dente, feio, caminando flamengo, olhando radinho, sei lá, foi ali. O capitão reuniu, todo mundo falou, foi mais ou menos aonde? Ali, ó, fatia daqui, aqui, bate em todo mundo. Foi o primeiro ato de execução de maldade e crueldade que eu fiz, cara. Puta que pariu, cara. Aí se fuder, que delícia. Ali eu descobri que eu gosto de bater nas pessoas. E ponto. É uma coisa que eu gosto de fazer e tive que me controlar por anos, pra não dar merda. É uma coisa que eu gosto de fazer e digo, é uma coisa que eu gosto de bateria.